A CIDADE NO BRASIL 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 Temos um multibanco virtual em que a pessoa levanta dinheiro, paga contas, carrega o telemóvel, temos os correios também, para além da tarefa de navegação na cidade. A realidade virtual permite o treino em um ambiente seguro, estamos a fazer uma simulação daquilo que é a vida real, de modo que a pessoa que haja uma melhor transferência do treino de reabilitação para as atividades de vida diária. Porque o que nós temos atualmente é mais um treino motor e o treino cognitivo é mais negligenciado e mesmo que a pessoa tenha capacidade motora, precisa ter capacidade cognitiva para fazer as suas atividades de vida diária. Núcia, quem é que teve essa ideia, desculpe-me o termo, mas de alguma forma é pioneira e preguina? Porquê tem alia-se a parte cognitiva à parte motora? Exatamente, a investigação tem caminhado sempre nestas duas, há pessoas que trabalham na parte da reabilitação motora, mesmo em Portugal Continental tem um grupo que trabalha na reabilitação cognitiva, outros dediquem-se exclusivamente à reabilitação motora. A ideia surgiu do juntar de profissionais, não é? Quando os investigadores se encontram em ambientes propícios a conversas e a discussões de ideias, realmente pensou-se que o ideal seria tornar estas ferramentas para uma reabilitação mais holística, mais integradora e o que nós temos visto é que as melhorias cognitivas estão a par das motoras, portanto um doente que tenha déficits motores às vezes tem dificuldades em fazer um treino cognitivo e vice-versa e tendo esta abordagem integradora, o processo de reabilitação funciona muito melhor. Qual é que é o universo que tem sido usado para o estudo? Portanto, nós temos neste momento os dois sistemas, portanto o sistema que nós temos consiste num computador, na Kinect, temos uma série de software e hardware, no Hospital João da Almada e no Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Né de Ligo Mendonça. Ou seja, há aqui uma parceria neste momento com o Serviço Regional de Saúde? Com o Serviço Regional de Saúde. Foi difícil de implementar essa parceria? Não, não foi difícil, houve sempre muita abertura da parte da unidade de AVCs, houve muita abertura para que o processo avançasse e... Ana Lúcia, já experimentaram isto num doente real? Sim. Tem experimentado? Temos neste momento dois projetos, um apenas com o treino motor e da atenção e temos este da cidade virtual, inclusive já temos publicações científicas e aceites para conferências com estudos... Com resultados, não é? Quais foram os resultados que até agora mais surpreenderam? Portanto, foi mesmo esta questão de... As melhorias cognitivas e motoras acompanharem-se umas às outras, portanto, parece que há uma interdependência entre o domínio motor e cognitivo, se eu melhorar a minha parte motora também vou melhorar cognitivamente e esta interdependência tem sido interessante. E para já temos visto que é eficaz o treino com os jogos, não sabemos ainda, são resultados preliminares, não sabemos ainda se treinar, fazer um treino cognitivo através de jogos, se é melhor que fazer em papel e lápis, mas pelo menos a eficácia, pelo menos igual é, se é melhor ou não, ainda não sabemos. Como é que têm sido medidos esses resultados? São medidos por quem? Portanto, em termos cognitivos, é feita uma avaliação neuropsicológica por mim, pré e pós intervenção, a intervenção dura um mês, a pessoa faz, quando vem ao Serviço de Medicina Física e participa no nosso estudo, tem que preencher uma série de critérios de inclusão, faz o treino três vezes por semana, são 12 pessoas, faz uma avaliação antes e depois para ver as melhorias. E até agora, esse tipo de avaliação tem sido feita, dão-lhe os indicadores suficientes para dizer que esta é uma tecnologia que aliada, portanto, à parte cognitiva tem pernas para andar? Sim, eu acho que sim, tanto em termos cognitivos como motores, em termos motores, nós temos um médico que trabalha, colabora connosco a fazer avaliação motora também, pré e pós teste, e sim, a ferramenta tem pernas para andar. Edara, a psicologia, já tinha dito no início, isto é um gosto que tem pela tecnologia que lhe veio antes, durante ou depois do curso, não tem nada a ver, aconteceu, foi por acaso? Aconteceu, foi mesmo o que aconteceu, portanto, não surgiu no âmbito do decorrer das minhas experiências profissionais, eu sei da faculdade em 2008, tinha feito um estágio curricular no serviço de Neurologia do Hospital Central de Coimbra, continuei aqui com um estágio profissional no serviço de Neurologia do Hospital de Elio Mendonça, entretanto, nunca foi o meu objetivo em verdade na investigação, mas entretanto, tive um convite para dar aulas na Universidade da Madeira, no mestrado em Gerontologia Social, gostei muito da experiência, decidi iniciar o doutoramento, e entretanto, aconteceu, porque também aqui... Lembra-se como é que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Portanto, aconteceu também, quando se quer ficar cá, olha-se um bocado o que é que se está a fazer cá, e eu conheci neste momento o meu orientador de doutoramento, que estava a fazer, achei o trabalho fantástico, não é? A reabilitação motora dos AVCs utilizando jogos, portanto, uma pessoa com muito conhecimento na neurociência, conversámos sobre a possibilidade de eu fazer doutoramento na área com ele, na parte da reabilitação cognitiva, e foi assim que tudo se iniciou. E a Ana Lúcia, que cota parte tem de responsabilidade no desenvolvimento do software? O desenvolvimento do software é feito pelo engenheiro informático. E não há... Sim, participo no processo de design, participo no processo de design, as tomadas de decisões, do tipo de tarefas que devem ser utilizadas, porque no fundo o que nós fazemos, existe a reabilitação, a reabilitação cognitiva é feita com instrumentos em papel e lápis. E o que nós tentamos é que essas tarefas sejam replicadas no ambiente virtual, portanto, é aí que eu entro. A tentativa de tornar uma tarefa standard, que é utilizada, largamente utilizada, replicá-la no ambiente virtual e de uma forma mais motivante, ou seja, ali na cidade virtual, tentar que uma tarefa de cálculo não seja simplesmente uma tarefa de cálculo, mas o meio das compras ou o pagamento de uma conta, por exemplo. Ou seja, porque por trás das pessoas que têm necessidade de recuperação, depois de um AVC, há uma série de trâmites, em termos da própria pessoa, daquilo que está mais ou menos formatado, que é necessário saber primeiro. E essa é a área da psicologia. E foi isso que o seu papel também tem a ver com esta transposição de um lado para o outro, a transposição daquilo que é uma área teórica, essencialmente, do papel e para o lápis para uma área mais tecnológica? Exatamente. É transpor de uma visão mais tradicional para uma visão mais inovadora. Uma das conclusões a que temos chegado é que também as avaliações que fazemos em papel e lápis, também acabam por ser elas cada vez, se calhar, têm menos validade. Faria mais sentido avaliar uma pessoa num ambiente virtual, como nós fazemos o processo de reabilitação, do que fazer uma avaliação em papel e lápis. Veja-se, por exemplo, a avaliação psicológica de condutores é feita com instrumentos de papel e lápis, testes de atenção, de raciocínio, quando na verdade deveria ser, e em alguns países é, numa simulação virtual de uma viagem de carro. Portanto, e é isso que nós estamos a ver, que faz muito mais sentido utilizar estas ferramentas para fazer este tipo de avaliações psicológicas. Acaso o recurso a este tipo de tecnologias interativas tem algum tipo de resultados comprovados no tipo de patologias? Tem. Tem na esquizofrenia. Também é largamente utilizado nas fobias, medo de andar de avião, medo do escuro, fobia social, através da simulação de ambientes, seja de um avião... Como é que se simula um avião? Portanto, senta-se como... Como se fosse uma cadeira de avião e depois... Exatamente, depois pode usar uns óculos de três dimensões e é feita toda a simulação de uma... O mais problemático é sempre a descolagem e a aterragem. Ou seja, e como é que se simula... tem que ter uma cadeira especial, penso eu não, para simular aqueles solavancos, aquelas coisas. Penso eu que é assim. Exatamente. Nós não trabalhamos nesse caso, mas é um exemplo... Mas as pensas comprovadas podem ser aproveitadas. Exatamente. Podem ser aproveitadas. Na Madeira já... existe esta ideia de que o psicólogo trabalhava ouvindo e falando. Na tecnologia parece que o vosso papel... É um pouco diferente, não é verdade? O que é que fazem? Pois, também a psicologia tem várias áreas e efetivamente há o psicólogo mais psicanalista, as abordagens psicanalistas em que o papel do psicólogo é um pouco ouvir e falar. Neste caso, os psicólogos começam a ter alguma abertura à tecnologia para o tratamento destas fobias, desta forma, ou mesmo para terapias cognitivas ou comportamentais, para monitorizar o comportamento. Já há aplicações para telemóvel que ajudam no tratamento de certas patologias, nunca descorando o papel do profissional, nem a presença do profissional, mas a tecnologia como uma ajuda. Portanto, o papel do psicólogo nunca está posto de parte? Nunca... do psicólogo a qualquer profissional de reabilitação, o papel nunca está posto de parte. Na Madeira já existe a especialidade de psicogerontologia clínica? Não, não existe. Em 2009 chegou a abrir o mestrado em gerontologia social, no qual eu lecionei algumas horas. Foi uma edição única, acho que foi uma pena, porque, portanto, no ano em que eu me formei em psicogerontologia clínica em Coimbra, foi o primeiro ano e continua. Realmente foi um despertar de uma necessidade, uma necessidade de olharmos para esta questão do envelhecimento. Houve uma fase da infância em que se investigou e se fez muito relativamente às crianças e agora é obrigatório pensarmos como é que vamos envelhecer, como é que vamos enfrentar estas questões dos AVCs e outras doenças que nos deixam com incapacilhados e que representam grandes encargos financeiros para o Estado. Existe esta ideia um bocado passada às pessoas que um idoso é uma criança. Há realmente ali alguma regressão cognitiva? Isto é mesmo assim ou não é assim? Portanto, há uma perda de faculdades. Efetivamente, com muita pena minha, muita gente trata os idosos como crianças, impondo rotinas, impondo horários, falando mesmo com eles como crianças. Eu acho que não podemos comparar. E devem ser tratados com dignidade e com pessoas que já viveram muito mais do que nós. A perda de faculdades é realmente difícil de lidar com isso. Também é a lei da vida, não é? É a lei da vida. Tem que ser sempre tratado com muita dignidade e respeito e nunca infantilizando o idoso. Porque a infantilização dos idosos só vai regredir mais, só vai prejudicar mais o quadro que já não é bom. Então, como é que o idoso pode reagir? Quando diz que regrede porque as pessoas têm a tendência de os tratar como crianças que não são, onde é que essa regressão é visível? Na comida, a comer, por exemplo, esquecer-se das coisas, perder-se... Mas isso não é algo que façam de propósito? Não é algo que façam de propósito. Portanto, inicialmente, tudo se inicia, a perda de faculdades inicia-se com uma depressão. Porque o idoso apercebe-se que já está a perder as suas faculdades e normalmente surge como uma depressão. A forma como os familiares o vão tratar vai ser determinante no percurso, na evolução deste caso. Porque quando se tenta estimular e não pôr para baixo, o que se sabe é que a demência, o envelhecimento é um processo degenerativo. Tal como o nosso rosto, o nosso cérebro também ganha rugas. Não se pode melhorar, mas podemos manter, podemos fazer uma manutenção do estado cognitivo. E a forma como os familiares vão tratar os idosos vai ser determinante na evolução do processo. O que é que aconselha uma família que tenha um idoso? O lar é uma solução confortável ou, por outro lado, acaba por gerar sofrimento na pessoa? O lar pode ser uma solução confortável para alguns. Há pessoas que preferem estar num lar do que sozinhas em casa. Outras não. É importante respeitar aquilo que é a vontade do idoso. Claro que nem sempre é possível assegurar os cuidados mínimos em casa. Torna-se dispendioso. Mas sem o lar é uma solução confortável, é uma solução... Mas ficar em casa, na minha opinião, ficar em casa é sempre o mais desejável. Ainda que a casa possa não ter as condições mínimas? Ou nesse caso... Deveriam tentar-se criar as condições. Porque quando se muda um idoso do seu ambiente, do seu habitat, ele tem tendência a ter uma queda brusca no seu funcionamento cognitivo, motor. Porque está habituado à sua rotina, conhece os cantos à casa e vai para o novo ambiente e, por vezes, o declínio é bastante evidente. Os lares que conhecem, que podem ser alguns da experiência que têm, os idosos têm nos lares os apoios que necessitam? Alguns lares têm um apoio bastante diferenciado para os idosos, oferecendo aulas de ginástica, oferecendo uma série de ocupação de tempos livres. Mas a maioria dos lares não tem o mínimo daquilo que seria desejável. Portanto, é a televisão, a maior parte das horas e sem equipas multidisciplinares, não é? Uma equipa multidisciplinar num ar, compreende o quê? Um animador sociocultural, um psicólogo, seria desejável. Um fisioterapeuta, ou professor de educação física, nutricionista, enfermeiro, médico, por aí. Se não tiver, o que é que é possível fazer para que estas situações sejam colmatadas? É possível fazer alguma coisa? Na minha opinião, não. Porque se não tiver os profissionais indicados para tratar das diferentes necessidades dos idosos, torna-se muito complicado. O tempo, daquilo que sabe, ou daquilo que possa conhecer, o tempo em que uma pessoa esteja num ambiente que não seja, portanto, o ideal, para uma situação de desgaste contínuo, e para uma situação ideal em que esse desgaste é acompanhado, mas de forma a que não seja tão evidente, qual é que é o tempo que me dei um com o outro? Não sei se fiz entender a minha pergunta. Percebi. Não sei precisar em termos de tempo, mas é bastante visível os ganhos que uma pessoa pode ter, se for estimulada, se forem dadas todas as condições, as ajudas externas, para que ela possa viver o máximo de tempo autonomamente, fazendo as suas coisas, porque é muito mais fácil ter as funcionárias a fazer a muda de roupa, a dar banho, a dar alimentação, do que tentar que a pessoa faça aquilo que ainda consegue e apenas ajudar. Não sei em termos de tempo, não sei precisar, mas bastante. Eu penso que em certos casos pode chegar a anos, claro que isso tudo depende também de outros processos de existência ou não de sintomatologia depressiva ou não. Portanto, tem uma série de variáveis. Exatamente, a condição motora, porque alguém que esteja com uma condição motora bastante limitada, uma cadeira de rodas ou a camada, pode-se fazer alguma coisa, mas é muito menos do que se for uma pessoa que ainda seja capaz de andar. Acha que aquele projeto do AVC, das tecnologias para ajudar do vento com o AVC, pode ter, por exemplo, algum tipo de aplicação, não para o AVC, mas para pessoas mais idosas? Sim, nós estamos a fazer a validação com os AVCs, não é? Estas ferramentas não podem apenas ser criadas, têm que ser validadas, mas têm toda a pertinência com a população idosa. Portanto, o computador atualmente é uma ferramenta bastante acessível de se ter num lar ou numa casa e pretende-se que não só as pessoas joguem os jogos cognitivos e motores para se reabilitarem, mas também esta Reap City de que eu falei, esta cidade virtual que nós estamos a desenvolver, nós pretendemos que seja um jogo disponível nas redes sociais, como o Facebook, e que as pessoas joguem em rede e que desta forma também se calmate um pouco o alinhamento social, portanto, a exclusão social, as pessoas estão muito sozinhas, também por estarem mais incapacitadas, que possam ter acesso a estas ferramentas e partilhar também um pouco aquilo que são os seus ganhos, aquilo que são as suas dificuldades e integrá-las mais. Claro que não é uma realidade para os idosos desta geração, mas se calhar será uma realidade para nós. Essa não é também uma outra forma de criar algum alhear e algum alheamento social, dando-lhes uma ferramenta onde eles já nem necessitam tão pouco de sair de casa? Eu gosto de ver esta ferramenta como complementar e não... Portanto, o ideal é que as pessoas continuem a sair e continuem a fazer reabilitação fora, não é? Reabilitação aquática, reabilitação com cavalos, reabilitação no hospital, mas através destas ferramentas o que nós pretendemos é que seja mais intensivo e que também na questão das redes sociais, que ajude principalmente naquela fase em que as pessoas não conseguem mesmo ou não podem mesmo sair de casa. A Ana, o senhor esteve ligada, esteve a uma outra investigação ligada às redes sociais e à consciência de contexto dos serviços inovadores. O que é isto, primeiro? Portanto, essa investigação, o projeto de sinais, foi um projeto em que se instalava uma aplicação para controle do consumo na condução, portanto, para que a pessoa pudesse monitorizar o seu consumo e concluímos que se a pessoa conseguir ver aquilo que está a consumir, dependendo do seu estilo de condução, se estiver aware, não é? Porque também fui um projeto em awareness, pode reduzir até 20%. O consumo de combustível? De combustível. E esta foi a principal conclusão a que chegaram? Sim, sim. Pode reduzir até 20%. Portanto, as pessoas tinham interesse, principalmente atualmente, em tempos de crise, as pessoas têm muito interesse nestas ferramentas que lhes permitem poupar gasolina, luz... E o que é que aconteceu a este projeto? Este projeto já terminou. Portanto, foi um projeto em que eu tive muito pouco tempo envolvida, não era uma investigadora principal. E não teve pernas para andar? Terminou, então, a sair agora os primeiros resultados palpáveis. Continuando nestas histórias de redes sociais, da internet, isto não está a criar pessoas virtuais e não está a tornar a vida das pessoas virtuais? Isso, se calhar, é um aspecto negativo de toda esta evolução nas redes sociais e no mundo virtual. É que temos jogos já como a Second Life, portanto, as pessoas podem ter uma vida paralela e desenvolvem-se ferramentas para que se possa estar virtualmente numa reunião, portanto, uma reunião que está a ser na China, que nós conseguimos estar lá virtualmente. Eu penso que tem mais vantagens do que desvantagens estas possibilidades. Na área da saúde, como eu já referi, eu acho que é uma grande mais-valia para as pessoas que estão em casa, que não podem... com dificuldades de mobilidade. Vejamos também a paralisia cerebral. Já se tem o centro de paralisia cerebral e há realmente pessoas que apenas... o que conseguem fazer é apenas interagir com o computador e às vezes até com a língua. Portanto, há uns ratos especiais em que eles jogam o computador com a língua, porque não conseguem mexer mais nada. E pensando antes das redes sociais, antes da internet, antes da tecnologia, quer dizer, o que é que estas pessoas faziam? Que era pouco. Que era pouco ou nada. E então eu acho que o mundo virtual tem grandes potencialidades para... realmente para quem tem limitações cognitivas, motoras... eu acho que as vantagens são muito superiores às desvantagens. E os afetos no meio desta sociabilidade virtual ficam onde? Os afetos estão a mudar a forma... estamos a mudar a forma como nos expressamos. Mas eu penso que isso teve sempre a mudança. Portanto, há uns anos atrás, as pessoas conviviam mais em casa, dos familiares, os dos outros. Atualmente convivemos muito no café e os adolescentes... E com a crise andamos outra vez em casa, não é? Andamos outra vez em casa e os adolescentes realmente convivem muito no Facebook. Acha que há a possibilidade, por exemplo, numa ou duas gerações, esta questão dos afetos ser realmente alterada? Ou a condição humana não vai deixar que isso aconteça? Eu penso que a condição humana não vai deixar que isso aconteça, porque nós somos seres sociais. e apesar de realmente, por vezes, ficamos em casa a conversar num chato, em vez de estar presencialmente com a pessoa, podendo estar com as pessoas, não faz sentido nenhum. E não acho que seja benéfico para a nossa saúde física e mental. Agora, como eu disse, tem muitas vantagens também podermos falar com os familiares que estão na Venezuela, que com a imigração agora também aproxima-nos mais, as redes sociais, o mundo virtual aproxima-nos mais, de certa forma. Uma ferramenta de comunicação. É uma ferramenta de comunicação. Que quando doseada, faz aquilo que quer fazer. Exatamente. E é mais rápida que a carta. É mais rápida que a carta. Mas não tem a beleza de uma carta. Exatamente. Não é a mesma coisa. Esta geração agora já não sabe o que é uma carta. Por exemplo. Hoje em dia, diz-se com alguma frequência, que pessoas mais jovens, que vivemos hoje em dia muito melhor do que viviam os nossos pais e avós. Mas o que os têm constatado, e as notícias dizem isso mesmo, e as estatísticas dizem isso mesmo, maior consumo de antidepressivos, as pessoas têm cada vez mais possível problemas psicológicos, há uma coisa chamada stress que não existia. Que análise faz a isto? Portanto, antigamente realmente havia menos stress, não é? Vivia-se com muito mais calma, via-se muito mais devagar. Hoje nós fazemos tanta coisa em tão pouco tempo, é impressionante. Mas eu considero que uma das maiores causas para a depressão, o suicídio, é realmente a dificuldade em lidar com a frustração. Acho que antigamente os nossos pais, os nossos avós, cresceram em dificuldades maiores, e sabiam lidar melhor com a impossibilidade, com o não. Atualmente nós, esta minha geração, acho que teve muito tudo agora, já no imediato, e perante alguma coisa que corra pior, um não, a impossibilidade de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa, há esta dificuldade em lidar com com o fracasso, com a frustração, e não faz sentido nenhum, porque é com com o fracasso que nós evoluemos, não é? Mas há uma grande dificuldade em lidar com isso. E como é que se deve lidar com isso? Como é que se deve lidar com a frustração? Devemos usar todos os fracassos para nos superarmos. Devemos lidar com isso de uma forma, aprender com os erros para fazer melhor, não tenho agora, vou ter depois, vou lutar para ter. Esse tipo de chavões é bom andar com eles na cabeça? Eu acho que sim. Fazem sentido? Fazem sentido. Cada vez mais? Sim. A sociedade de consumo que temos neste momento, acha que permite esse tipo de chavão? Não, não. A sociedade de consumo incentiva-nos a temos que ter a todo o custo, agora, já. E como é que se pode, por exemplo, lidar com o stress? Toda a gente fala nisto. Como é que se lida com o stress? O que é o stress? Portanto, o stress... Com o estado de ansiedade, é o quê? O stress acontece quando, uma das situações é quando nós queremos controlar tudo e não conseguimos. Ou quando as exigências que nos são feitas são superiores às capacidades que nós temos. Temos que ser realistas fazer apenas aquilo que conseguimos, percebermos que não podemos controlar tudo e, acima de tudo, arranjarmos tempo para fazer aquilo que nós gostamos. Se nós, quando chegamos ao pico de stress, percebermos que há esta ou aquela atividade que nos faz bem e sabermos parar, eu acho que tem tudo a ver com isso, saber parar, acho que o stress acaba por... O stress é positivo, mas é excesso... É positivo que nos deixem alerta. Sim, mas é excesso, acaba por... acaba por ser, por exemplo, um motivo para ter o AVC. Pode ser. Voltámos ao início da nossa conversa. E, em termos de investigação e de início de conversa, eu também retomaria aqui um ponto que é o seguinte. O que é que a atrai mais? A investigação ou o contacto com as pessoas? Portanto, o que me atrai mais são as duas coisas. Como eu referi, nunca teve... Nunca foi o meu objetivo seguir a investigação, mas este convite que surgiu para lecionar no mestrado de Juntologia Social, depois em outras duas disciplinas, levou-me a ter saudades dos estudos e a fazer o doutoramento e acaba por ser... E esta acaba por ser uma forma de fazer as duas coisas. A investigação, manter-se atualizada e ter o contacto sempre com os doentes que temos quase diariamente com os que participam nos nossos projetos. Essa necessidade de sentir atualizada tem a ver com o quê? Com o evoluir da investigação? Com o evoluir da investigação, sim. Tem medo de ser ultrapassada? Não é medo de ser ultrapassada, é mesmo gostar de ouvir coisas novas. Quando nós vamos trabalhar num lar, num hospital, nós acabamos por fazer todos os dias quase a mesma coisa e fazemos o que o outro fazia, depois também acabamos por cair sempre naquela mesmice. e quando se está atualizado realmente é mais motivante para trabalhar, para... E a Madeira tem condições para investigação? As condições para investigação eu acho que não vêm por ser e têm que ser criadas. Podem ser criadas por nós, eu acho que a Madeira tem condições, sim. Mas temos que trabalhar, temos que mostrar o nosso trabalho lá para fora através de publicações, participação em conferências internacionais e atrair investigadores de outros países que também acaba por ser uma grande mais-valia para conseguir financiamentos europeus. Eu acho que existem condições mas também temos que ter a responsabilidade de sermos nós a criar essas condições. Quando é que vai acabar o doutoramento? Provavelmente daqui a uns dois anos, espero eu. E o que é que vai fazer com o doutoramento? O meu objetivo era continuar num pós-doutoramento ou a lecionar. É realmente das atividades que mais gosto de fazer. Lecionar. Lecionei apenas duas disciplinas, mas foi uma experiência muito boa. Também porque foram sempre experiências com pessoas ou da minha idade mais velhas que eu. Por vezes turmas multidisciplinares com enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Cheguei até na gerontologia social uma economista que tem uma empresa de cuidados de prestação, cuidados à necessária idade e gosto muito desta troca de conhecimentos porque eu acho que também o modelo de ensino cada vez mais deve ser sempre principalmente a nível de mestrado, doutoramento, em que nós aprendemos com os alunos e gosto muito da experiência de lecionar e espero conseguir. E o que é que faz para além disso na vida? Para além disso, no meu dia a dia é mesmo só trabalho. Ao fim de semana gosto de passear, gosto de ver de lecion, também gosto de não fazer nada às vezes. Ingenir o stress. Ingenir o stress. Tem algum hobby? Desporto. Tem algum hobby? Faz alguma coisa em especial? Não, não faço nada em especial. Só mesmo desporto, ginásio. Trabalho ao fim de semana em casa? Quando tem que ser. Às vezes há prazos a cumprir e tem que ser. Como é que lida emocionalmente com a relação paciente-médico, digamos assim? Neste caso não é médico, mas especialista. Psicóloga, especialista. Por vezes não é fácil porque eu costumo dizer que eu dou uma formação e-learning também em que com 10 módulos e o último módulo eu digo sempre aos formantes para fazerem uma avaliação aplicar os testes cognitivos a um idoso, portanto um caso real. Não é fácil lidarmos com, neste caso com uma pessoa com dificuldades ou mais velha devido às dificuldades de audição, de visão temos que ser muito pacientes, temos que ter uma atitude muito empática, de muita compreensão e isso nem sempre é fácil. De toda forma nunca tive nenhuma situação menos boa, já tive muitas situações que fui para casa a pensar nelas e essencialmente acho que é a maior dificuldade deste tipo de trabalhos é o envolvimento emocional que depois se cria com as pessoas e assume-se os problemas das pessoas mas também assumo-se os sucessos depois da recuperação. Como é que tem sido trabalhar aqui no MIT? Tem sido uma experiência muito interessante como eu disse a minha equipa trabalha multidisciplinar para além de ser multidisciplinar Já agora multidisciplinar porque tem uma psicóloga? Sim Mais? Duas psicólogas Duas psicólogas Três engenheiros Três engenheiros? Sim, três engenheiros e todos os engenheiros também são de áreas diferentes Sim E são cinco pessoas? Sim, são cinco pessoas E entendem-se todos muito bem? Exatamente Conseguem ter algum tipo de harmonia? Sim, temos às vezes as pessoas já perguntaram mas é como é que se consegue trabalhar sendo uma pessoa da área dos números outra pessoa da área mais das letras mas nós entendemos muito bem os objetivos ficam sempre muito claros através da comunicação tudo acontece Tudo acontece Vamos nos na última parte da entrevista olhando um bocadinho mais para a pessoa porque não é conhecida O que é que onde é que gostaria por exemplo este ano de ir de férias? Eu gostava gostar mesmo gostava de ir a Nova Iorque Porquê? Tenho interesse em conhecer a cidade pela multiculturalidade Cosmopolita Exatamente Muita confusão A cidade nunca dorme Exatamente Porquê? O que é que isso tem a ver consigo? Eu em geral não gosto de destinos de praia e não fazer nada assim ao sol quando é para viajar gosto de ir assim para destinos em que eu acordo de manhã começo a ver coisas conhecer pessoas principalmente culturas diferentes Onde é que já esteve até agora? Já estive em Paris que é a minha cidade de eleição já estive em Bruxelas já estive em Londres também gostei muito E são tudo cidades cosmopolitas? Exatamente É sempre a minha Portanto se há alguém a convidar para ir para Varadero Já não é tanto o meu se calhar um dia com mais idade com mais Com companhia para o fazer Se calhar não ver ninguém sair à rua não ver ninguém quando eu falo do Porto Neste estou a falar mesmo no Norte as chadas da Cruz mesmo sentir-se assim no meio do nada Não estamos no meio do nada mas estamos no final deste olhar indiscreto de hoje Ana Lúcia psicóloga quase doutora foi a nossa convidada de hoje Até à próxima Legenda Adriana Zanotto